De volta com vocês, então agora a gente quer saber, Paulo Henrique, naquela situação toda que você citou, a mãe de Kardec vai ser, vai ter que papel na vida dele? Veja que interessante. Porque ele vai crescer, é uma criança, está numa família estruturada financeiramente, num lugar bom, bonito e tal. E aí? Veja que interessante, ela foi perdendo, a Jeane, todas as referências de apoio que ela vivenciou desde pequena. Ela vinha de uma família que você consegue imaginar, a vida de um político em meio à revolução não é uma vida fácil. E ela dentro de casa vivendo aquilo tudo. Ou seja, uma família que tinha condições de viver sossegada, do ponto de vista material. E que fizeram uso dos seus recursos e tempo em luta pela liberdade na França. Isso para mim é de um significado muito forte. É, é bem significativo, tendo em vista quem foi o Allan Kardec depois. Exatamente. E aí, imagine a Jeane e Luiz perdendo a referência de um pai tão forte, tão presente, uma pessoa tão espontânea, boa, morto na guilhotina. É. Então isso já é uma coisa forte. Aí em seguida perde os dois filhos no casamento. Tem um terceiro filho, em seguida perde o marido. E aí, o que ficou de toda essa vida forte, movimentada, essas lutas todas, o que sobrou? O filho. Sobrou ela e o filho. E a mãe dela apoiando ela também. E o apoio da mãe. Mas a gente vê que a partir daí, o sentido da vida da Jeane e Luiz era o filho. Sim. O Hipólite Rivail. Rivail. Então, veja, ele carregava o nome de um pai que os avós do pai também já tinham morrido. Isso. E ela tinha ali a mãe viúva, o pai já tinha morrido. Então todas as referências daqueles ideais e da luta e da liberdade, estavam todos na relação dela com o filho, morando junto com a mãe numa casa bem adequada. E é interessante que ela vai... as ideias do pai e do esposo de liberdade social... Certamente vão estar envolvidos no propósito de educação. Tanto que ela vai procurar para ele uma escola com pestelose. Exatamente. Aí, como é que... olha só que história bonita, hein? Ainda não viveriam só situações boas. Quando o Napoleão foi perdendo ali a força e o poder, os austríacos invadiram a França. E por onde que eles foram invadir a França? Justamente no departamento de Aïm. E eles passaram para chegar em Lyon por onde? Burguembrez. Então, eles vivenciaram na cidade de Burguembrez a invasão austríaca à França. Entendi. Então, um dos generais mais importantes dessa invasão passou por Burguembrez. E olha só, e era uma cidade historicamente tão ligada aos ideais de liberdade, que mesmo não tendo soldados do Napoleão para defender-lhe, eles formaram uma milícia popular e fizeram emboscadas e lutaram contra... olha que coisa... O povo da cidade. Que coisa, hein? O povo da cidade, que era um povo muito ligado à França, à liberdade, aos ideais. E isso acabou até gerando um constrangimento para o general, que foi obrigado, diante dos fatos, a mandar invadir a cidade. Então, a cidade foi parcialmente destruída, invadida e saqueada. Em meio a essa confusão, Jane Luiz, então, pega o que havia disponível na época, uma carruagem, e vai para a Suíça, fugindo daquelas circunstâncias, mas já pensando na educação do filho. Então, em vez de o que seria natural de ele ser educado ali em Lyon, que também estava sendo destruída, eles foram para onde? Destruída até porque era uma cidade que estava ligada aos liberais. E o Robespierre, então, mandou atacar a cidade. Então, você veja que situação. E aí, a saída foi ir para onde? Para a Suíça, que era um país mais neutro, e ela foi para o Castelo de Verdun, com pestalose. Você já disse, para mim, que, inclusive, ela vendeu propriedades para poder pagar a escola. Exatamente. Eu encontrei nos jornais o anúncio dela e da avó, vendendo propriedades e já pedindo que o comprador adiantasse o valor necessário para cobrir as despesas da educação de Kardec em Verdun. Por quê? O Castelo de Verdun, ele tinha uma educação popular gratuita para as pessoas que não poderiam pagar. Sim. E aqueles que podiam pagar é que faziam a manutenção do lugar. Com certeza, a Jane Louise, consciente da possibilidade de pagar, vendeu bens para que custeasse essa educação. E aí, ela vai passar a ser um braço direito de Kardec. Ela vai acompanhar ela na educação, a educação dele em Verdun, vai com ele para Paris, acompanha a formação dele como diretor de escola. A família investe no Instituto de Educação que ele vai criar. Ela vai morar junto com ele no Instituto de Educação. Depois que a avó morre, ela põe para alugar a casa para poder lhes sustentarem. Ou seja, ela vira um apoio fundamental, um braço direito ali de Kardec. E eu já li ele, Kardec, declarando a importância da mãe para ele. Veja, quase nunca ele falou de fatos pessoais. Mas ele deixou uma nota que possivelmente era tão importante que ele manteve esse registro. Ele, em determinado momento, conversando com o Espírito, ele tomou a liberdade de fazer uma pergunta pessoal. E a Kardec pergunta então ao Espírito. Eu tenho sonhos muito reais com a minha mãe. Nesses sonhos, eu converso com ela, ela me apoia e aí começa a surgir uma figura tão bonita. Essa mulher de fibra que viveu uma infância, uma juventude tão dura, em meio a batalhas, que perdeu o marido e passou a criar o filho sozinho, com o apoio da mãe que também se tornou viúva. Uma história forte, uma história marcante. E depois tornou-se o projeto de vida, cuidar do filho. Acompanha ele em toda a sua proposta de se tornar um educador. Vivencia com ele essas lutas. E a beira ali do Espiritismo, ela acaba o deixando. Ele recebe o apoio da esposa que ali chega e a mãe estaria então ausente do período. E o que acontece? Kardec revela então esses sonhos, que a mãe retornava, dava apoio, conversava. E ele pergunta, é sonho só? Ou ali é a presença de minha mãe? E o Espírito diz para ele assim, olha Kardec, pela emoção que você sente no contato com ela, você tem a prova de que realmente você está reencontrando a sua mãe. E aí Kardec fala, é verdade o que fala esse Espírito. Porque a emoção indescritível que eu sinto no contato com ela, só pode ser explicado por reencontro. Então, quando a gente sentiu uma emoção inexplicável num sonho, é porque realmente a gente encontrou. Exatamente. Por hoje, a gente tem que pôr um ponto final, mas essa história ainda tem coisas para serem contadas. Com certeza. Recomendo que vejam no livro, é claro que ele tem muito mais detalhes no Revolução Espírita. E eu acho que é um personagem para ser resgatado. Quando vamos falar de Kardec, é muito importante a gente falar da mãe dele, Jana Heloise. Então, procure o livro, procure os programas anteriores no Facebook, facebook.com.br TV Mundo Maior. Ou no Youtube, youtube.com.br TV Mundo Maior. E também, revoluçãoespírita.com.br Não esqueça essa história. Um abraço a todos e até a próxima semana. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova? Passando a ser um patrocinador da divulgação espírita. Acesse www.amigosdaboanova.com.br Ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se. Acesse www.amigosdaboanova.com.br Acesse www.amigosdaboanova.com.br